Essa sim é um tiro no peito, sucesso é Henrique Juliano Essa é pro cara beber cachaça, viu antes dele Vai em curto papo, deixa essa cerimônia de lado Cê tá rodeando demais pra chegar no mesmo resultado Cê vai bater aqui, eu vou deixar entrar Eu vou abrir o vinho e ninguém vai tomar Cê vai tirar minha roupa, eu não vou recusar Tem sofrimento nessa vida que dá pra adiar Deixa que amanhã eu choro, deixa que amanhã eu sofro Arranca a suor da minha pele que amanhã sai menos uma Gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro, deixa que amanhã eu sofro Arranca a suor da minha pele que amanhã sai menos uma Gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro, deixa que amanhã eu sofro Deixa que amanhã eu sofro, deixa que amanhã eu sofro Arranca a suor da minha pele que amanhã sai menos uma Gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro, deixa que amanhã eu sofro Arranca a suor da minha pele que amanhã sai menos uma Gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro, deixa que amanhã eu sofro Deixa que amanhã eu sofro, deixa que amanhã eu sofro Deixa que amanhã eu sofro, deixa que amanhã eu sofro, deixa que amanhã eu sofro E hoje me desejo sorte, sorte, sorte E Deus, até saudade do seu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão Do jeito engraçado de pronunciar I love baby não vou te deixar E se bater saudade cê volta E se doer por dentro não chora É meu coração gritando agora você E se bater saudade cê volta E se doer por dentro não chora Dá mais do que provado que esse nosso amor É outra história Alma Gênia Vem diz como é que está aí em Nova York Aqui a frente fria talvez vá pro norte Só amanhã, só amanhã E hoje me desejo sorte, sorte, sorte Me deu Até saudade do seu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão Do jeito engraçado de pronunciar I love you baby não vou te deixar E se bater saudade cê volta E se doer por dentro não chora É meu coração gritando agora você E se bater saudade cê volta E se doer por dentro não chora Tá mais do que provado que esse nosso amor E se bater saudade cê volta E se doer por dentro não chora É meu coração gritando agora você E se bater saudade cê volta E se doer por dentro não chora E se doer por dentro não chora Tá mais do que provado que esse nosso amor É outra história Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Bora nessa gente Os dons do bar Vamos a gêmea Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu não sei Os dons do bar Só alegria, gente A rocha é que ela gosta Alma Gêmea Enquanto eu pago a conta do quarto Você vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentindo ao posto onde você deixou seu carro Com o celular na mão e um olhar de arrependida Só do contato amor foram doze mensagens e cinco ligações perdidas E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no quarto do poço Louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio, eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Eu tô no quarto do poço, louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio, eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no quarto do poço Louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio, eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Eu tô no quarto do poço, louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio, eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Sucesso, manda uma gênia, composição, meu parceiro peruano Essa sim, vamos resgatar ela, porque é linda essa canção Sentado na mesa do bar Eu vejo os casais se amando A nossa música tocar É mais uma dose que eu vou tomando Eu vivi por você Tentando te esquecer Mas o seu beijo que não sai Da minha mente Passe o tempo que passar Eu sempre vou lembrar Da gente fazendo amor Que pena que acabou Seu garçom Sente aqui comigo Só por hoje Seja meu amigo Seu garçom Sente aqui comigo Só Só por hoje Seja meu amigo Meu amigo Quero convidar meu parceiro Edson Leite pra fazer essa canção comigo, viu? Ó o seu garçom Sentado na mesa de um bar Eu vejo os casais se amando A nossa música tocar É mais uma dose que eu vou tomando Eu vivi por você Tentando te esquecer Mas o seu beijo que não sai Da minha mente E passe o tempo que passar Eu sempre vou lembrar Da gente fazendo amor Mas que pena que acabou Seu garçom Sente aqui comigo Só por hoje Seja meu amigo Seu garçom Sente aqui comigo Só por hoje Seja meu amigo Seu garçom Sente aqui comigo Só por hoje Seja meu amigo Seu garçom Seu garçom Sente aqui comigo Só por hoje Seja meu amigo Meu amigo Alma gêmea Alma gêmea Você já foi de A a Z nos meus contatos Já revirou todas as conversas em cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Você já foi de A a Z nos meus contatos Já revirou todas as conversas em cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Você também foi morar bem distante de mim Você bem que podia vir morar aqui No cantinho meu e seu Tão pertinho onde eu Dividi o quartinho Eu já tava saindo na rua de trás Um preguinho no chão de se você não vai Eu tava tão feliz E no ver a cremosa que eu sempre quis Nega, atende um pedido que eu te fiz Vende, come, meu amor Que o pneu da minha CG furou E eu não tô podendo te buscar Na passagem eu vou pagar Vende, come, meu amor Velha, quase batendo o motor E o pior é ficar sem te amar Você também foi morar bem distante de mim Você bem que podia vir Vende, come, meu amor Vende, come, meu amor Vende, come, meu amor Que o pneu da minha CG furou E eu não tô podendo te buscar Na passagem eu vou pagar A passagem eu vou pagar Vende, come, meu amor Vende, come, meu amor Que o pneu da minha CG furou E eu não tô podendo te buscar Na passagem eu vou pagar Vende, come, meu amor Vende, come, meu amor Velha, quase batendo o motor Pior é ficar sem te amar Eu deixo de comprar presentes pra mim O importante é ver ela feliz Ela não é poça de valores Mas tô investindo nela Já dei perfumes, sapatos e bolsas Ela merece, ô moça trabalhadora Só fico triste Quando chega a hora Dela pôr a roupa Entrar no Uber e ir embora Ela é perfeita demais Pena que uma hora com ela é 300 reais Pena que uma hora com ela é 300 reais Eu queria ela pra vida toda Mas é caro demais É isso mesmo, meu parceiro Quem vai atrás da mulher tem que pagar caro, viu? É isso aí! Chá de perfume, sapatos e bolsas Ela merece, ô moça trabalhadora Só fico triste Quando chega a hora Dela pôr a roupa Entrar no Uber e ir embora Ela é perfeita demais Ela é perfeita demais Pena que uma hora com ela é 300 reais Pena que uma hora com ela é 300 reais Pena que uma hora com ela é 300 reais Pena que uma hora com ela é 300 reais Pena que uma hora com ela é 300 reais Eu queria ela pra vida toda Mas é caro demais Quando eu nasci Meus pais disseram pra isso ser forte Que Deus não dá Pesos que eu não suporte Carregar Na vida a gente tem que aprender a se virar Se a minha carne for fraca A fé nunca será Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando minha melhor versão Pra quando lá no céu precisarem de mim Aqui vou ter cumprido a minha missão Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando minha melhor versão Pra quem me ama sempre se orgulhar de mim E pra você ouvindo eu sou inspiração Ah, 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 ah Na vida a gente tem que aprender a se virar Ah, 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 ah Se a minha carne for fraca A fé nunca será Quando eu nasci Meus pais disseram pra eu ser forte Eu não sou perfeito Que Deus não dá Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando minha melhor versão Pra quando lá no céu precisarem de mim Aqui vou ter cumprido a minha missão Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando minha melhor versão Pra quem me ama sempre se orgulhar de mim E pra você me ouvindo ser a inspiração Ah, 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 ah Na vida a gente tem que aprender a se virar Ah, ah, ah Se a minha carne for fraca A fé nunca será Ah, ah, ah Na vida a gente tem que aprender a se virar Ah, ah, ah Se a minha carne for fraca A fé nunca será Ah, ah, ah Sucesso, Gustavo Mioto, Banda Alma Gêmeos, Vamos do Bar CD em outubro de 2023 Arroja sucesso, Simone Mendes Seu desprezo tem memória curta Quer pôr na minha conta a culpa de hoje você chorar Fazendo chantagem emocional Me ver com outra te fez mal Mas cê não tem o que cobrar Quando nossa história tava morrendo afogada Senador das minhas lágrimas E olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais desse rolê te encontrar Ah, 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 ah Você mereceu Mereceu Vê outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Vê o meu corpo garrando o outro Bordeiro gelo de raiva Chorando em cima do tombo Mereceu Vê outra boca beijando eu E a cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Vê o meu corpo garrando o outro Bordeiro gelo de raiva Chorando em cima do tombo Seu desprezo tem memória curta Quer pôr na minha conta a culpa De hoje você chorar Fazendo chantagem emocional Me ver com outra te fez mal Mas cê não tem o que cobrar Quando nossa história tava morrendo afogada Senador das minhas lágrimas E olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais desse rolê te encontrar Você mereceu Vê outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Vê o meu corpo garrando o outro Bordeiro gelo de raiva Chorando em cima do tombo Mereceu Vê outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Vê o meu corpo garrando o outro Bordeiro gelo de raiva Chorando em cima do tombo Mereceu Mereceu Foi bem assim no celular, eu assisti tu me deixar Quando eu li seu acabou, aí meu olho chorou Tanto, tanto que cegou, foi só eu te esquecer Pra você aparecer Agora é o EBB, agora é meu amor Agora manda o zap achando que eu vou Não vai ter boca soltando gemido alto Não vai ter bota de frente, bota de lado Agora é o EBB, agora é meu amor Agora manda o zap achando que eu vou Não vai ter boca soltando gemido alto Não vai ter bota de frente, bota de lado Tu perdeu, tu perdeu quem te amou Tu perdeu, tu perdeu quem te amou Oh 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 Celular, eu assisti, tu me deixar, quando eu li, seu acabou Aí meu olho chorou, tanto, tanto que secou Foi só eu te esquecer, pra você aparecer Agora é oi bebê, agora é meu amor Agora manda um zap achando que eu vou Não vai ter boca soltando o gemido alto Não vai ter bota de frente, bota de lado Agora é oi bebê, agora é meu amor Agora manda um zap achando que eu vou Não vai ter boca soltando o gemido alto Não vai ter bota de frente, bota de lado Tu perdeu, tu perdeu quem te amou 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 Oh, 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 oh Tentou lutar contra o que sente, né E o coração cansou de apanhar É que bateu saudade da gente, né Aí veio correndo me amar Depois que perdeu, aí percebeu Que ainda sou eu Que aquele calor, que aquele amor Só eu quem te dou Nenhum beijo tem graça, nenhum abraço Encaixa igual o nosso encaixou É porque eu ainda sou teu amor É porque eu ainda sou teu amor Nenhum beijo tem graça, nenhum abraço Encaixa igual o nosso encaixou É porque eu ainda sou teu amor Tentou lutar contra o que sente, né E o coração cansou de apanhar É que bateu saudade da gente, né Aí veio correndo me amar Depois que perdeu, aí percebeu Que ainda sou eu Que aquele calor, que aquele amor Só eu quem te dou Nenhum beijo tem graça, nenhum abraço Encaixa igual o nosso encaixou É porque eu ainda sou teu amor É porque eu ainda sou teu amor Nenhum beijo tem graça, nenhum abraço Encaixa igual o nosso encaixou É porque eu ainda sou teu amor É porque eu ainda sou teu amor Oh, 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 oh Tchau, tchau.